Segunda parte da nossa emissão, já de seguida analisamos o roteiro esboçado esta noite pelos dirigentes europeus para travar o preço da energia. Carlos Zorrinho é o convidado de Ligianjos. Convidado. Os dirigentes da União Europeia acordaram esta noite um roteiro para implementar medidas destinadas a travar a subida dos preços de energia. O presidente francês Emmanuel Macron adiantou que os mecanismos previstos vão ser implementados no final deste mês e no início do próximo mês, em novembro, connosco temos o eurodeputado socialista português Carlos Zorrinho. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Que roteiro é este que prevê pôr em prática nas próximas semanas mecanismos destinados a travar esta subida de preços de energia? É um roteiro que visa, em primeiro lugar, incentivar a redução de consumo, portanto, incentivar a procura, porque, efetivamente, temos o problema de abastecimento, mas, por outro lado, também fomenta a participação solidária, digamos, das empresas que, neste momento, estão a ter ganhos inesperados para poderem, enfim, a partir da taxação, que são sujeitas, criar uma base, um fundo de resposta e de apoio às famílias e às empresas mais vulneráveis. É um roteiro, também, que aposta no reforço das interligações. É um roteiro que dá uma resposta de curto prazo, em primeiro lugar, mas, sobretudo, que prepara e que deve preparar para que isto não volte a acontecer. Porque, muito daquilo que estamos, neste momento, neste caso, estamos a dizer na Europa e o uso que a Federação Russa está a fazer, da energia como uma arma letal no combate, enfim, contra a soberania e contra os líderes europeus, decorre muito daquilo que nós não fizemos, na mesma altura, mediamente, desenvolvendo interconexões e o mercado único de energia. A guerra da Ucrânia e as sanções impostas à Rússia causaram um choque nos preços do petróleo, no gás, na eletricidade, mas, desde fevereiro, a Europa tem reagido lentamente, enfraquecida pelos interesses divergentes dos Estados-membros. O que é que mudou agora? Estamos perante um contra-relógio? É evidente que, tal como aconteceu com a pandemia, também agora na questão da energia, os Estados, enfim, os países europeus, são muito ansiosos, normalmente, daquilo que é estratégico e a energia é muito estratégica. Nós tivemos uma União de Energia desde 2015, com a União de Energia tivemos muitas coisas, muitos pacotes e muitas medidas para conduzir à neutralidade carbónica, para incentivar as energias renováveis, para aumentar a inovação, mas a verdade é que isso foi insuficiente e acho que, neste momento, há claramente consciência que é preciso um bocadinho mais longe, é preciso trabalhar em conjunto e só conseguir responder em conjunto. E, de facto, temos que criar um verdadeiro mercado único de energia, porque só assim é que nos protegemos uns aos outros, juntos, somos mais fortes do que separados. E acho que foi isso também, por exemplo, que a França sentiu bem no último ano, a França sentiu no último ano, há muito tempo que se tentava fazer uma melhor internalização do mercado ibérico da energia, o nível da diversidade e da energia também, no mercado ibérico, com os mercados europeus, por exemplo, e isso foi quase sempre bloqueado, mesmo com acordos assinados, eu próprio, enquanto fui responsável dessa área em Portugal, cheguei a participar numa assinatura de um acordo, e agora penso que foi assinado um acordo que vai mesmo para a frente, porque é um acordo que é do interesse de todos, e a França também percebeu que no último ano tem tido dificuldade de abastecimento, inclusive, precisa da energia da Península Ibérica, a Península Ibérica precisa da escolar, e isto é apenas um exemplo daquilo que tem que ser feito à escala de toda a Mária Europeia. E está a falar de um acordo entre Portugal, Espanha e França para construir um corredor de energia verde para distribuir hidrogênio e outros gases renováveis na Península Ibérica para o centro da Europa através de um gasoduto submarino entre Barcelona e Marsella, é isso? Sim, estou a falar desse projeto, que é um projeto muito importante, estou a falar também da aposta também noutra ligação, que é a ligação elétrica, digamos, para a cidade, através também de um cabo marítimo, isso é absolutamente fundamental, porque isso cria eficiência no mercado, isso permite baixar os preços. Repare, por exemplo, Portugal e Espanha têm tido, desde que constituíram o mecanismo ibérico, têm tido preços bastante pouco mais baixos do que aqueles que têm sido praticados e atingidos noutros mercados da Europa, com este gasoduto que vai ligar para a Estoura à Marsella, vai-se também ligar depois à Alemanha, e portanto vamos ter uma componente de diversificação. Esse gasoduto pode agora, numa lógica de emergência, enfim, transportar gás, porque ainda é um componente importante do nosso mix energético, mas pode rapidamente evoluir para o gás renovável, seja para o hidrogênio, em forma de metano, ou também através dos portos de verredes, transportem o hidrogênio noutras formas. O que nós percebemos realmente, e isso é que é essencial, e esse é que é o roteiro que faz sentido, é percebermos que temos que estar interligados e temos que ter um mercado único, quer na, enfim, não quer sair do domínio da energia, mas estão verdades para a energia, como para os produtos essenciais em termos da indústria. A Europa, neste momento, não pode dar ao luxo se está fragmentada num mundo que é cada vez mais global, cada vez mais perigoso. E questionado sobre o casal franco-alemão, o motor de cooperação europeia que parece estar um pouco enfraquecido, Emmanuel Macron afirmou que o encontro presencial com o chanceler alemão permitiu esclarecer algumas coisas. Poucas horas antes, Macron sentia que Berlim estava a jogar uma partitura solitária, parecendo culpar, de certa forma, os alemães pela dificuldade que se vive na Europa. E estas negociações nas próximas semanas podem ser difíceis? Em que sentido, pergunto-lhe? Sim, vão ser claramente difíceis, porque nós somos 27 países, somos 27 países democráticos, somos 27 países em que os eleitores também escolheram, por vezes, linhas diferentes, digamos, de abordagem, e também com, se falarmos agora em particular de energia, repare, por exemplo, que a aposta francesa é uma aposta muito baseada no nuclear, a aposta alemã foi uma aposta em que, enfim, não fecharam todas, mas era no sentido de condicionar a aposta no nuclear. Temos muitos países no leste que têm muitas dificuldades agora de abastecimento e têm carvão, e, portanto, provavelmente numa lógica de emergência vão querer, pelo menos em termos de emergência, usar esses recursos, mas nós não podemos desistir de uma questão fundamental, que é do Acordo de Paris, que é da descarbonização, que é da sustentabilidade, porque não podemos ganhar a guerra e destruir o planeta, portanto, temos de ganhar a guerra e manter o planeta. A verdade é que a França e a Alemanha estão condenadas a chegar a acordo, e o que era talvez a melhor notícia, este processo todo, e que tem ocorrido nos últimos meses, anos, digamos, é que não depende tudo já do eixo Paris-Berlín, se o eixo Paris-Berlín não se ajustar, outros eixos e outras redes no contexto europeu forçarão a que o eixo Paris-Berlín seja justo também. Acho que, neste momento, por exemplo, e acho que o presidente Rui Alçal, papel pioneiro e corajoso que a Espanha e Portugal tiveram, ao fundo adaptar o seu mercado, usando o facto de não estarem interconectados, e temos mais o que a gente tem características diferentes, mas de criarmos um modelo de mercado que agora está a ser, de alguma maneira, inspirador para o resto da Europa, é um sinal, por vezes, também a França e a Alemanha a dar o exemplo, porque não, Portugal e a Espanha nesse caso, porque não, no outro caso a Polónia, no outro caso os países novos. Estamos perante um cenário novo e único, que é não só o facto da Europa estar a sentir a escassez de energia, mas também a necessidade, mais do que nunca, de cumprir o Acordo de Paris, como referi há pouco. Estes dois pontos são possíveis de conciliar? São muito difíceis de conciliar, mas a mesma coisa, outra coisa muito difícil de conciliar, é o facto de estarmos perante uma espiral infracionista, mas também sabermos que a única maneira que temos para ultrapassar essa espiral infracionista, que resulta de termos uma falha de oferta e, portanto, por que os preços sobem, é conseguirmos investir para produzir mais e, portanto, o que é preciso é ter um roteiro que foi por aí que começámos a conversar. E esse roteiro pode implicar, se calhar, que nos próximos tempos não seja muito tempo, hoje ninguém pode adivinhar quanto tempo vai demorar a guerra, quanto tempo é que vamos estar dependendo essa dependência, mas a verdade é que, provavelmente, teremos que fazer algumas cedências agora de muito curto prazo, neste inverno, teremos que fazer algumas cedências, até porque não fizeram algumas cedências em termos de incorporação de algumas tecnologias e algumas energias mais poluentes, mas que, se não forem incorporadas, se forem com que os povos vivam ou as empresas fecham, os povos vivam de dificuldades muito grandes e isso pode também gerar tensões populistas e acabar por fazer com que a própria matriz democrática seja posta em causa. E veja, aquilo que aconteceu há muito tempo com os produtos amarelos em França foi ter a ver também com alguma coisa que tinha a ver com uma adaptação do preço do diesel para reduzir as emissões. E, portanto, tem que haver aqui uma visão, como estou a dizer, de curto prazo de emergência que tem que ser imediatamente compensada com maior investimento tecnológico para depois ganharmos. Ou seja, eu acho que não podemos ceder no ciclo, ou seja, não podemos ceder nas metas de 2030, embora, possivelmente, tínhamos que perceber que 2023 pode ser um pouco mais frouxo nessas metas, mas depois temos que acelerar nos anos 5. Ainda vamos a tempo de responder às necessidades energéticas para este inverno ou são os europeus que vão ter que pagar a fatura? Vai ser, se me pergunta, se não vai haver problemas de abastecimento em nenhum ponto do território da União Europeia, eu penso que seria muito, enfim, pouco excessivo da minha parte disso, ou pode haver, portanto, algumas dificuldades, mas acho que vamos a tempo e, sobretudo, temos que ter consciência de duas coisas, que é, por um lado, temos que garantir que há energia disponível, na forma de electricidade, na forma de combustível, ajudar a mobilidade, mas também temos que garantir que as pessoas as podem pagar e, cada vez mais, por um lado, temos que fazer espaço à pobreza energética, que existe mesmo nas sociedades mais ricas da União Europeia, mas, por outro lado, também há muita classe média que, neste momento, começa a ter dificuldade, não é a encher o depósito do carro ou a ligar a luz, é a pagar a conta da luz e, portanto, também temos que ter isso em consideração porque, se não, podemos ter uma revolta e essa revolta será cavalgada por futbolistas e podemos destruir o maior e o mais interessante projeto de paz que, alguma vez, foi construído neste nosso território. Era o eurodeputado socialista português Carlos do Rinho, o nosso convidado desta sexta-feira.